Pensando e falando em plantel, você citou isso agora, o Cruzeiro não tem um plantel com estrelas, mas tem feito um campeonato regular, podemos dizer assim, até porque muito torcedor cruzeirense estava temeroso no início do ano, pelo Campeonato Mineiro, que não foi uma grande competição, o time foi mal, quase não se classifica para as semifinais. Mas, para você, o Cruzeiro está surpreendendo ou não? Então, ficar três anos na Série B e com a dívida que chegou para o Cruzeiro, depois que o Cruzeiro demitiu a diretoria anterior, é um trabalho monumental, que o Cruzeiro tinha e tem que continuar fazendo. Mas, essa história, todo mundo conhece, não vale a pena repetir a herança maldita que o Cruzeiro recebeu, as dívidas que o Cruzeiro tem que pagar, acordo com um, com outro jogador, que é tudo, milhões daqui, 10 milhões, 15 milhões, tudo muito difícil. Agora, para ser mais prático e falando sobre o momento atual do Cruzeiro, o Cruzeiro está pagando, nesse atual Campeonato Brasileiro, o preço de ter mudado muito o time. O entra e sai de jogadores, até o torcedor tem dificuldade em saber que time o Cruzeiro está colocando em campo. O torcedor precisa decorar a escalação do time. E, cada dia, você vê uma cara nova do Cruzeiro. Aí, você pergunta, e cadê aquele? Não, ele foi emprestado para não sei o quê. Aquele saiu, aquele foi embora. Chegou fulano, chegou reciclando, por empréstimo. Mas, o time, pegando, por exemplo, a atuação de sábado contra o Atlético Paranaense, que é um jogo muito difícil. O Atlético Paranaense tem um bom time, tem uma estrutura muito melhor do que a do Cruzeiro, em termos profissionais. O Cruzeiro jogou muito bem e tem jogado bem em outras partidas.